Um grupo de fisioterapeutas criou um projeto de humanização para pacientes com covid. O trabalho utiliza métodos para melhorar a autoestima e até animar os dias difíceis de tratamento da doença. Marta passou 16 dias internada com covid. Foram momentos difíceis. O quadro dela não era simples, esteve a um passo de ser entubada. O medo foi inevitável. Veja bem, a notícia foi um impacto muito grande porque na realidade eu não acreditava nem que estava com covid. Porque eu fui fazer o teste e de lá já fiquei no oxigênio. Impacto de internamento, então dá muita insegurança. A pessoa fica muito insegura porque de repente acontece tudo, entendeu? Mas você vai acostumando, você vai lutando e consegue sair dela. O que ajudou Marta a lidar melhor com a internação foi um projeto desenvolvido por Márcio e outros fisioterapeutas. A iniciativa visa humanizar o atendimento prestado aos pacientes com covid. A fisioterapia humanizada surgiu em 2020 lá no Hospital de Campanha de Socorro. Eu e outra mentora chamada doutora Carla Souza, fisioterapeuta também, nós vimos a necessidade desses pacientes serem humanizados, né? Os pacientes chegavam lá com medo de receio de serem entubados. Então a covid, ela teve um dano psicológico nesses pacientes. Então a fim de diminuir esses danos psicológicos, a gente humanizou a fisioterapia e fez uma fisioterapia totalmente diferente. O projeto nasceu no Hospital de Campanha de Nossa Senhora do Socorro no ano passado, mas está se espalhando por outras unidades hospitalares. São ações simples, como proporcionar um banho de sol ou até mesmo uma sessão de cinema para os pacientes. Medidas que fazem os dias no hospital serem menos dolorosas. Nós fazemos a humanização de forma efetiva, né? Com um banho de sol, que chamamos, adotamos o nome de sol covid, né? Levamos esses pacientes para a área externa do hospital, desenvolvemos trabalhos de sinesioterapia e respiratória, né? Tendo a oportunidade desses pacientes ter o contato no meio externo do hospital, né? Quebrando os tabus que o paciente covid, ele tem que estar isolado no ambiente hospitalar. Então a gente quebrou esses tabus e mostrou à sociedade e aos pacientes que eles podem sim sair dos leitos e tomar seus banhos de sol e fazer suas atividades fora do ambiente hospitalar. O mais legal desse trabalho humanizado é a relação que acaba sendo criada entre paciente e fisioterapeuta. A dona Marta continuou fazendo fisioterapia com o Márcio mesmo depois que saiu do hospital. E hoje os dois são amigos. A gente construiu uma relação de amizade. Porque depois que eu saí eu tive que fazer fisioterapia. Eu tive que continuar na fisioterapia. Entendeu? Eu fiz dez fisioterapias com ele. Então é assim, você cria um vínculo com o fisioterapeuta e aí, porque quando você sai, você sai debilitada. Mas aí você consegue ser recuperada por causa da fisioterapia. Mas de todos os momentos, certamente o mais emocionante é ver o paciente recebendo alta. Aí a festa é garantida. Por mais momentos assim. Chegou o dia que o meu coração está daquele jeito.